Não sei se dá pra ver a lua cheia ainda no céu. Esse espetáculo aqui, o mar, as ondas, a lua cheia, o sol que está escondido, mas vai brilhar, me lembra que objetivos existem para serem criados primeiro na nossa mente e depois seguir. Seguir esses objetivos e até conseguir realizar. Meu objetivo hoje é mostrar pra vocês o que talvez não tenham visto. Foco, força e fé. Foco é o objetivo, a gente vai seguindo, porque sem foco a gente não chega lá, a gente se dispersa. Força é o que nos move para que a gente atinja os objetivos. E fé, fé é tudo. Fé faz com que a gente simplesmente saiba que vai conseguir, porque tem uma força maior nos amparando.